E falando no ABC, ontem foi apresentado um novo técnico do clube. Marcelo Cabo chegou e já tem o seu primeiro grande desafio, a busca da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será hoje contra o Brusque, à noite 9h30, lá no Frasqueirão. O alvinegro agora será comandado pelo treinador Marcelo Cabo, que foi apresentado durante uma coletiva de imprensa no auditório do Frasqueirão. Marcelo Cabo já foi treinador do Vasco, Goiás, Atlético Goianiense, Guarani, CRB, entre outros. A última passagem foi pelo CSA de Alagoas. Nos últimos seis anos eu tenho três acessos da B para A, tenho duas vagas na Sul-Americana na Série A e eu tenho cinco títulos estaduais. Cabo chega ao ABC após a saída de Rafael Lacerda e prometeu muito trabalho. Estou muito feliz e motivado por dirigir uma equipe da magnitude do ABC, em especial com essa torcida apaixonada, que a gente possa arregaçar as mãos e trabalhar bastante para que a gente tenha uma temporada vitoriosa. Marcelo Cabo chega e já enfrenta um grande desafio, que é o jogo contra o Brusque de Santa Catarina pela segunda fase da Copa do Brasil, que acontece nessa terça-feira. Vai ter uma sessão de treinamento, colocar alguns ajustes. A gente já tem uma ideia do que a gente vai levar para esse jogo em termos de escalação, de ideia de plataforma tática, de conceitos que a gente vai usar. E eu tenho certeza que a gente vai iniciar o jogo com aquilo que a gente tem de melhor. Ele demonstrou felicidade e motivação e pretende passar isso para a equipe, que não está lá muito animada depois de tantos jogos sem uma vitória. Quem hoje não queria estar no lugar do ABC disputando uma segunda fase da Copa do Brasil? Quantos clubes já ficaram no caminho? E a gente tem essa oportunidade. E a vida é feita de oportunidade. Se essa oportunidade que a gente tem amanhã de buscar essa classificação, é isso que eu vou passar para os nossos jogadores. A gente tem que entregar o nosso melhor. Vamos lá. Tínhamos um ABC até então em 2024 comandado por Rafael Lacerda. Rafael sai, entra Marcelo Cabo, que já vai assumir o time agora no jogo de hoje. Já muda de imediato a postura, Marcos? Ou isso é um processo que vai ser trabalhado? Não dá para a gente cobrar uma mudança muito grande em relação ao que vinha acontecendo. Marcelo chegou ontem, conheceu os jogadores ontem. Quer dizer, ele não teve tempo de treinar, de preparar a equipe. Ele vai muito mais na experiência, vai muito mais no papo, vai muito mais na conversa. Já está buscando jogadores. Me disse uma ponte muito próxima do futebol do ABC, que algumas indicações feitas pelo Rafael Lacerda e acatadas pela diretoria, quando os caras ligaram, um já havia acertado com Juventude, outro já estava indo para a Ponte Preta. Quer dizer, veja o nível de indicações que tem feito o Marcelo Cabo. Então vai mudar. O ABC sabe que com a chegada do Marcelo Cabo, ele terá que mudar a linha de contratações que ele vinha fazendo até agora. Cabo não é um treinador de apostas. Ele não vai aceitar que você pegue para fazer apostas, não. Ele sabe que ele não vem de uma campanha boa no CSA, foram poucos jogos, ele acabou caindo. E o ABC poderá ser para ele um trampolim para uma retomada. Veja que o cara tem currículo. É Cabo, mas tem currículo de general. E o que esperar do ABC de Cabo para o jogo de hoje? É favorito em cima do Brusque ou é jogo parelho? Eu acho que é um jogo equilibrado. Vai depender muito da postura. O Brusque é um bom time. Não é uma grande equipe, é um bom time de futebol. Mas dá para dizer que está mais ou menos no nível do ABC. Dá para esperar uma classificação, até pela motivação. Tem muito jogador que sabe que a chegada de um novo técnico significa também dispensas. Tem dispensas, o cara sabe que vai ter que jogar mais, entendeu? Eu acredito que o ABC acertou. Não sei se há tempo de garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, que é fundamental até nas contratações, não é? Que tem uma cota muito grande. Mas foi bem, mandou bem, mandou bem o presidente Bira. Que bom. Então, uma decisão acertada de trazer o Marcelo Cabo. Marcão, obrigado pelas suas informações. Amanhã a gente volta com todo o resultado que aconteceu no jogo do ABC e também já falando da expectativa do confronto do América também pela Copa do Brasil. Muito bem, tranquilo. Até amanhã. Até amanhã, Marcões. Valeu.